Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Amor, ti amo ti I just wanna say Amor, ti amo ti Amor, ti amo, 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 ti Amor Vamos lá. Vamos lá.